Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estamos aqui em GTA Sandras, e olha só que pena, não podemos ainda comprar roupas. Fazer o que, né? Eu tava dando uma volta aí pela City, realmente não dá. Muito menos fazer academia, mas de boa, isso aí a gente faz mais pra frente. Vamos lá fazer mais uma missão aqui. Na verdade, eu também queria mostrar pra vocês esse visual novo, o que vocês acharam? Ficou meio torto, né? Mas é assim mesmo. Deixa eu atender esse celular que faz horas que estão me ligando, vamos ver quem é. Pois é, galera, ó. Tinha acabado de falar que tava fechado o ginásio e era agora que a gente desbloqueava ele. Bom, bom saber. É... Beleza? É isso aí. Eu não vou ir lá agora, não sei se vocês querem ver e ser em vídeo, ou fazer na academia e tudo mais, não sei se fica bacana. Eu vou partir pras missões aqui. Tem mais uma missão do Switch, então bora. O que esse cara tá fazendo, velho? O que é isso, meu? Pera aí, faz aquele gesto de novo. O cara tá drogadão, velho. Olha isso. Para de fazer isso. O que você esperava dessa América? É isso aí, galera. Agora eu tô armado. Agora o bicho pega. Quinze balas, mas dá pro gasto. Bom, vamos lá pra missão direto. Dime 15, m****. Eu vou escrever em um segundo. Eu não vou pincelar com você, foda-se. Deixa eu jogar primeiro. Oi, o que é? O que é, cara? Quem ganhou? Quem você acha? Eu? Isso faz. Isso é jogo do Norte e Void, m****. Então, o tipo de armas nós estamos trabalhando com agora? Uma vez que ele veio com a raiva, nós não temos nada. Bom, o que você vai fazer se as balas de volta? Doe os choos em? Ei, o que aconteceu com Emmett? Emmett? Certo, gangsters esses dias tem macs, AKs e tudo isso. Emmett, no outro lado, não tem nada nada. Bom, até que se tiver a plug, nós temos que lidar com a cat que sempre tem lá para nós. Emmett, Seville Boulevard, famíliz. Nós não temos muito perto esses dias, mas, mas, eu vou te dar você a ver. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu com a família? O que aconteceu com o amor? A coisa acontece. Seville não tem um templo, o templo não tem um templo, a carne de dor leva a uma carne de dor. Se você ler o livro, isso é o caminho do mundo, baby. Sim, mas você sabe que você tem que manter a sua vida. Eu adoro você, Carl. Você é um líder, um visionário. lembre-se de mim quando você chegar no top. Não tem um lugar de smoke e policiais. Caraca, galera, eu dirijo mal, eu sei. Mas esse carro aqui também não ajuda. Desculpa aí. Quebrei algumas costelas pelo caminho. Opa! Tinha polícia ali. Cuidado, cara. É isso aí. Vamos lá. Chegamos. Não há em mim. O que vocês filhos você acham? Que queres filhos? Ei, ai, eu sei, pap! Ei! O que está acontecendo? Você não é o ondico de Beverly Johnson? Pois bem. Bram! press. Você não está morto? Não, Emmet. O outro lado, Carl. Eu me desculpe. Eu não sei falar mais sobre Pivotal. É por isso que estamos aqui, senhor. Nós queremos encontrar as pessoas que fizeram isso. Bem... Você veio ao certo lugar? Tente qualquer coisa que você goste, boy. Mano, olhe essa velha coisa! Vamos ver. Nossa, como está ruim essa mira. Oh, Beverly, eu vou estar tão orgulhoso de você, boy. É, com um tiro aí, oh. Rapaz. Eu sou o melhor que eu nunca fui. Beleza, olha só. Hum... Está muito sensível essa mira. Opa. Aê. Olha só. Olha só. Beleza. Opa. É C que se abaixa, né? Beleza. Caraca, como eu estou ruim de mira. Isso daqui vai... Desculpa. Vai dificultar um pouquinho quando... Nossa, olha que beleza. Sai da minha frente, cara. Aí. Isso vai dificultar um pouco quando a gente tiver tiroteios e tudo mais. Depois eu vou mexer nessa sensibilidade. Aê. O que mais? Ah, tem mais uma. Na verdade, tem várias aqui, ó. Tem mais uma... E outra... Eita, nós. Cadê, cadê, cadê? Boa. Beleza, vamos... Opa. Você é louco, cara? De perto assim? Ó, ó, ó. Boa. É. É. Não tem mais uma louca, cara, cara. Ei, olha que você está seco, homem. Eu já vi no orcanas nessa roupa, nesse museu. Nós viemos. Mano, eu estou realmente cansado, cara. Deixe-me fora em minha criação, bebê. Nossa senhora! O que aconteceu, homem? As coisas parecem bem assustadas. As pessoas têm que abrir seus olhos e seus corpos. Você deu me atingida! O que você está falando? Eu estou falando das escolhas que todos os homens enfrentam, irmão. Às vezes eles parecem reales, mas outras vezes não há escolhas de qualquer coisa. Pelo menos você ainda está falando de mal. Você não mudou de nada. Quem, eu? Não, nunca. Com licença, é isso aí, galera. Estamos indo lá. E olha o que a gente já encontrou pelo caminho. Aqui, se eu não me engano, é chamado... Deixa eu até ver aqui no mapa. Pen Spray. Não é Los Santos Customs? Vamos lá consertar o carro do cara, né? Coitado. Opa. Ah, está brincando que me cobrou 100 dólares por isso. Eu não sabia que ia me cobrar. Caraca, me ferrei. Nem devia ter feito isso. Bom, vou ter que recuperar essa grana perdida. Calma, calma. Ah, de boa. Sem problemas. A gente não precisa de dinheiro também. Obrigado, CJ. Eu vejo o seu rap. Deixe-me beber. Eita, celular que não para. Falta. Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu pensei que você estava rolando com Grove Street novamente. Eu já te disse onde eu estou. Por que eu ainda não vejo o seu colorido? Você tem que voar a flaga, cara. Não tem ninguém que te respeite se você não representar o seu rosto. Tudo bem, cara. Meu maluco. Eu apenas não tenho um round para ele ainda. Tem um bico ao redor do gym em Gatton. Vem procurar o Zephyr Green. Isso é um pouco de vegetais, cara. Eu acho que eu vou recuperar essa grana agora. Toma. Beleza. Toma. Será que os caras... Nossa, quanta grana. Opa, polícia. Não fui eu, viu? Só para constar. Olha aí, galera. Olha lá. Meu Deus do céu. Ah, não me mata, maluco. Olha os caras tretando aqui. Vamos sair fora. Eu não sei de nada. Foi eles mesmo. É isso aí. E vamos chegar aqui na... Nossa senhora. Foi suicídio isso. Fala sério. Ih, pelo jeito ela não trabalhou hoje, né? Não caiu dinheiro. Beleza, vamos lá. Tá bom. Eu sei que eu estou entrando na loja. Então vamos entrar. Bem-vindo, senhor. Bem-vindo. É isso aí. Olha que cara abusado. Entrou sem camisa aqui na loja. Beleza, galera. Vamos ver. O que tem de bom aqui para a gente... Comprar? Investir também? Torço. Essa tradução aqui ficou meio estranha. Ah, caraca. Será que eu tenho que... Ficar vendo uma por uma? Não, não gostei. Tá. White T-shirt. Vamos dar uma olhada. Deve ser uma camiseta branca normal. É. Tá, eu não vou ficar olhando muito. Mas essa daqui também não ficou legal, não. Vou olhar mais uma. Daí eu decido entre as três que eu olhei. É... LS. Vamos ver essa daqui? Não, essa aí ficou muito afeminada. Deixa quieto, né? Bom, beleza. Vamos ver outra aí. Vai a Black Tank mesmo. Essa daí eu vou comprar. Por enquanto tá meio esquisito, porque a CDA tá mais magra do que carcaça de grilo, como falam. Mas beleza, vamos deixar ele bem bombado aí conforme a série anda, ok? Pernas. Vamos dar uma olhada nas pernas então. Green Jeans. Vamos dar uma olhada como que é. Se for bacana, a gente compra. Vamos comprar isso daí. Fica bem a cara da... De um membro da gangue da Groove Street. E é isso aí. Chega. Chega de gastar. Tem várias outras coisas aqui, mas eu não vou comprar hoje. Deixa pra outro dia, vamos lá então. Opa! Missão concluída! Maravilha! Eu até assustei e pensei, esse carro é meu? E é. Na verdade não é meu, né? Mas é o que eu estava. Isso que eu queria dizer. Bom, beleza galera. Tem mais uma missão aqui. Vamos direto pra ela. Opa! Já que eu não tenho nada, né? Fica aí então. Melhor do que nada. Bom, vamos aqui caminhar pra próxima missão. E é isso aí. Execução. 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 Acorda-me, homie. Você tem que rodar a shotgun. Show ao CJ o que está caindo. E você sabe algo? Você está certo. Gia, CJ. Você pode rodar, homie. Ele está caindo. O que nós estamos fazendo, homie? Roland Heights, o país do Balas. Nos faz um pouco de rodar, hein? Você sabe algo, malvado? Você é um chão para esse pequeno giga. Vamos lá, Gia. Obrigado, Gia. Só não se esclarece como uma foda. Sim, o Balas é turf. Você está pronto? Sim, com certeza. Estou pronto. Carl, concentre-se no carro e nós vamos cuidar do atleta. Escute o cara, foda-se. E não nos parque a uma árvore ou algo. Sim, se o carro parar, nós estamos mortos. Beleza, basicamente, eu não posso deixar o carro parado. Foi o que eles falaram. Beleza, calma, 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 calma. Nossa, os caras já me viram. Ih, cara. Isso aí, passa por cima. Vamos lá. Meu Deus, o maluco subiu em cima do carro. Ah, espera aí, cara. Olha o tanto de dinheiro e tem uma metralhadora. E olha o cara me xingando lá ainda. Eu só estou querendo ajudar vocês na missão. Agora tem uma submachine gun comigo. Opa. Cadê? Ah, é ali já. Maravilha. Mas tão perto assim... Toma! Nossa. Perfeito. Espera aí, mano. Cara, o cara fica louco, mas... Quem não desceria para pegar a grana, já que você já está fazendo cagada aí? E olha a chuva. Ah, droga. Não era para começar a atirar já? Foge aí, mano. O que você está esperando, CJ? Falei um pouco mais de bala para que nós possamos captar. Espere um pouco, estamos sentindo. Mano, o que eu falo de vocês? Ele está estressado, galera. Seguinte, eu tenho que pegar essa grana aqui, ó. Já passei de mil dólares. Calma, 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 calma. Aí, agora a gente vai. Olha a chuva que está dando aqui. Nossa, onde que os caras estão ali? Ai, se não fosse vez que eu matava todo mundo. Até eu matava esse cara aqui. Beleza, isso aí, galera. Conseguimos... Opa, polícia. Vamos embora. Ah, agora sim, a gente senta lá no Pen Spray. Bora lá, então. Opa. Vamos ver o quão difícil é despistar duas estrelas aqui. Ai, caraca. Com eu dirigindo vai ser bem difícil, né? Ah, já está ficando para trás. É bem susto, na verdade. Então, vamos lá. Nossa, o nosso carro já está completamente detonado. Mas aí, isso é normal. Olha lá, a polícia bateu no poste e ficou lá atrás. Maravilha. Eu deveria ter virado, eu acho. Ah, não. É aqui mesmo. Calma, calma, calma. E chegamos, galera. Vamos lá. Vamos lá. Repitar é complementar. É isso aí. Ainda xingo a polícia. Beleza, galera. Aqui o esquema é um pouquinho diferente do GTA V ou de outro GTA. Quando as estrelas estão piscando, a gente não está procurado, mas não podemos fazer nada suspeito. E é isso aí. Vamos para casa. Vamos descansar um pouco depois desse dia corrido. É isso aí. Vamos lá. Esse mapa aqui é meio complicado. Ele podia mostrar o trajeto para nós. Ele só tem um ponto. Chegamos. Eita, nós. Caramba. Cheguemos. Opa, mais 500 dólares, galera. Estamos bem na fita, eu diria. Muito bem, aliás. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos aqui para a casa do CJ. Já para salvar esse jogo. E se vocês curtiram, vocês já sabem o que fazer, né? Deixa um like, um favorito para apoiar a série. Deixa um comentário também, se possível, que eu sempre leio, ok? Então é isso aí, galera. Grande abraço a todos vocês. Um abraço do CJ também. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.